Esperantinópolis, terra de gente brava e batalhadora, terra dos cocais, hoje não apenas terra da esperança, mas sim de um povo que acredita e acompanha de perto o desenvolvimento que chega a cada dia. Para essa mudança acontecer, a Prefeitura de Esperantinópolis trabalha incansavelmente. Saúde é uma das prioridades do governo Desenvolvimento para Todos, que vem mostrando que é possível cuidar de nossa gente com respeito, carinho e dedicação. O atendimento no Hospital Municipal Santa Marta é prova viva que a saúde dos esperantinopenses está em boas mãos. A doutora Alex faz parte de uma equipe de cinco médicos plantonista, que se dedica a cuidar do nosso povo a todo momento. No sábado à noite eu estive aqui, fui bem recebida, rapidão fui atendida, né? E tá bom, tá de parabéns a gestão. Para a gestão atual, saúde tem que ser por completa, desde o acompanhamento da consulta até o recebimento dos medicamentos. Conversamos com uma bioquímica que fala da preocupação que a administração tem em manter a farmácia sempre abastecida. Então, temos essa preocupação de sempre reabastecer a cada 15 dias, para não faltar medicamento, para não faltar materiais, de forma para que os pacientes não venham a procurar o medicamento e não ter. Medicação, junta com a boa alimentação, é uma junção fundamental para uma rápida recuperação. Como explica a nutricionista do Hospital Santa Marta, que acompanha a alimentação balanceada dos pacientes. Só a medicação não vai curar a patologia do paciente. A medicação e a alimentação, elas têm que andar juntos, para poder ter uma melhora do paciente. O município de Esperantinópolis, hoje tem uma saúde como o nosso povo merece. Hoje a gente oferta uma demanda de consultas e cirurgias. A gente tem à disposição também inúmeros exames, tanto da parte de endoscopia, outra som, eletrocardiograma, o suporte de exames de alta complexidade. Hoje a gente faz em média de 12, 13, 15 cirurgias às quintas-feiras. Essa reforma também veio a brilhantar e melhorar o nosso desempenho, tanto nos atendimentos como no processo cirúrgico. Agradecer ao prefeito Aloysio pelo compromisso de usar o recurso devidamente. Nada disso seria possível se não fosse o compromisso do gestor, para destinar a parte financeira, para que a gente consiga manter uma saúde de qualidade. Temos demonstrado melhoras nas infraestruturas. Todos os postos de saúde da sede do município de Esperantinópolis estão reformados. Nessa data, existem pessoas que fizeram a aposta, como ele não seria inaugurado. E está aí o estado todo perfeito e livre. Estamos comemorando a aposta e o aniversário de Esperantinópolis e essa grande conquista que o prefeito Aloysio nos proporcionou. Os desportistas estão alegres e felizes, com a reforma e ampliação do estádio Vereador Zé, um sonho que eles esperavam desde 2011. Em 2011, estamos realizando esse sonho em 2018 e, graças a Deus, o prefeito vem fazendo um ótimo trabalho e é um sonho realizado para todos os desportistas. Quero aqui parabenizar a Aloysio, porque passou vários prefeitos e essa obra não foi concluída. E você fez e está aí o estádio pronto e você está de parabéns. Hoje, nós podemos entregar, realizando um sonho para a comunidade esportiva do nosso município, que é o estádio do Vereador Zé. Esse é um sonho que Esperantinópolis vinha há muitos anos sonhando com ele e que hoje nós estamos proporcionando essa realidade. A Secretaria de Assistência Social promove eventos que beneficiam toda a população, garantindo igualdade social para todos, realizando ações como o bingo das mães, entrega de kits de bebês, aprimorando cursos profissionalizantes e mostrando que aqui a alegria não tem idade. Muitas ações nós já desenvolvemos em alguns povoados, ação juntamente com a saúde, juntamente com a Secretaria da Mulher também, desenvolvendo atividades com penteados, arrumando sobrancelha, arrumando unha, atendimento também do Bolsa Família nesses povoados. A Secretaria de Cultura comemorou e realizou junto com os esperantinopenses o maior aniversário de todos os tempos, Semana Cultural, e realizou o maior São João no Arraial dos Palmeirais. A Secretaria de Infraestrutura tem a missão de zelar por nossa cidade, além de construir obras, inspeciona drenagens e vias públicas. Cidade Limpa é sinônimo de povo organizado. Limpou e depois que a luzinha entrou aqui, ele mirou a cidade, está toda limpa. Aqui, lixo aqui não existe mais em rua, mais não. A Secretaria de Planejamento desobstruiu o trânsito, iluminou a cidade, deixando ruas e avenidas iluminadas e organizadas. Vejam o que diz o feirante da Braça do Mercado Central. É porque a gente chegava aqui para a gente trabalhar, né, as motos eram em cima da gente aí, a gente falava para o pessoal tirar e não tirava, né, agora melhorou, né. Com a finalidade de proteger os cidadãos esperantinopenses, a Polícia Militar vem exercendo o seu brilhante trabalho. Eles protegem e organizam a cidade. A colocação das motos, dos veículos, das calçadas, onde antigamente impedia que o pedreste andasse, e hoje a gente já tem uma facilidade bem melhor de andar nas ruas de Esperantinopenses. Tivemos um pouquinho de trabalho, mas foi graças a Deus, com a ajuda do povo também, que nos apoiou, que quer o melhor para a cidade, a organização, que é bom, a gente conseguiu fazer esse trabalho. Eu queria agradecer o convite do nosso prefeito Aluizinho, por estar mais uma vez aqui em Esperantinopenses, comemorando junto ao povo as conquistas, apesar em tempos de dificuldades que estamos vivendo, mas estamos conseguindo continuar seguindo em frente. Eu só tenho a agradecer a essa parceria, a confiança do povo de Esperantinopenses, que foi depositado em mim lá em 2014, desde essa construção, dessa aliança de amizade política, conseguimos encaminhar o Aluizinho à administração desse município. Sabemos que não está sendo fácil, que ele encontrou o município bastante degradado, com uma dificuldade de repasse financeiro bem menor do que de gestores anteriores, mas nós estamos juntos para tentar solucionar esse problema e continuar avançando, porque não pode parar. Parabéns, Esperantinopenses, pelos seus 64 anos de emancipação política. Parabéns, Esperantinopenses, terra de gente brava e batalhadora. Parabéns, Esperantinopenses, pelos seus 64 anos, mas quem ganha o presente mesmo é a população. Hoje a gente inaugurando um sonho do desportista, dos jovens de Esperantinopenses, que é o estádio Vereador Zé. Parabéns, Esperantinopenses, 64 anos de muita tradição e de muito desenvolvimento com a gestão do prefeito Aluizinho.